Fama, às vezes não dá dinheiro, dinheiro compra até fama Difícil mesmo é escolher a coisa certa quando deitar na fama Às vezes não dá dinheiro, dinheiro compra até fama Difícil mesmo é escolher a coisa certa quando deitar na cama Cama é pra quem quer dormir, jogo é pra quem quer jogar Hoje eu não posso dormir, mas jogo jogo atrás do ouro Cama é pra quem quer dormir, jogo é pra quem quer jogar Hoje eu não posso dormir, mas jogo jogo atrás do ouro Cê falou que eu sou vendida, mas não quer comprar Fala isso escondida atrás do celular O sol tá rachando e o cês conversando demais O sol tá rachando e o cês conversando demais Cê falou que eu sou vendida, mas não quer comprar Fala isso escondida atrás do celular O sol tá rachando e o cês conversando demais Fama, às vezes não dá dinheiro, dinheiro compra até fama Difícil mesmo é escolher a coisa certa quando deitar na fama As vezes não dá dinheiro, dinheiro compra até fama Difícil mesmo é escolher a coisa certa quando deitar na Fama 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 As vezes não dá dinheiro, dinheiro compra até fama Difícil mesmo é escolher a coisa certa quando deitar na Fama As vezes não dá dinheiro, dinheiro compra até fama Difícil mesmo é escolher a coisa certa quando deitar na